E de Guarulhos, as aeronaves da FAB seguiram para as capitais de 10 estados e para o Distrito Federal. Destes locais, os imunizantes estão sendo enviados para todo o país. A vacina está chegando aos municípios de forma proporcional ao número de pessoas que têm prioridade. No DF, as doses chegaram na base aérea de Brasília no início da tarde e foram escoltadas para os centros de armazenamento. Rio de Janeiro e Manaus também receberam doses da vacina. Ao todo, foram enviadas 44 toneladas do imunizante para 11 capitais. Segundo o Ministério da Saúde, 708 mil doses foram enviadas à região norte. 1 milhão e 436 mil doses foram enviadas para os estados do Nordeste. Já o Centro-Oeste recebe 574 mil doses e o Sudeste, 2 milhões e 524 mil. Nesta primeira etapa, o sul do país recebe 751 mil doses. Assim que as vacinas chegaram, os estados começaram a distribuição para os municípios, que por sua vez vão executar a vacinação. A segurança no transporte terrestre é feita pelas Polícias Federal e Rodoviária Federal. A imunização vai começar pelos grupos considerados prioritários. O primeiro deles será o de profissionais da área de saúde. Também recebem a vacina agora as pessoas com mais de 75 anos ou com mais de 60 anos que estejam em instituições como asilos, além de indígenas que vivem em aldeias. O Ministério da Saúde alerta que mesmo com o início da vacinação, os cuidados para evitar a contaminação devem continuar, com o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social. Nós precisamos aumentar as medidas preventivas, continuar com elas. Elas são necessárias. As vacinas têm um prazo longo para a criação de anticorpos ou para ter resultados. Nesse período, nós precisamos ainda de muitos cuidados.